Mais uma, sim, uma coisa. Na verdade é uma opereta, né? É uma. E do norte, de longe, de um lugar que já nem há, Vim, dormindo pela estrada, Vim parar neste lugar. Meu cheiro é de caro, minha cor de canela, A minha bandeira é verde amarela, Pimenta de cheiro, cebola e rogala, Um beijo na boca, feijão na panela, Gabriela. Sempre Gabriela. Passei um café, ainda estou, Novo e pôr no sacão. Eu quero que a terra, Gabriela, De novo sentir seu cheiro. Manhã tem cedinho na mata, O sol derramou seu carinho, Grilho na folha das datas, Sem rever meu beijinho. Gabriela. Se ainda sobrasse um dinheiro, Podia comprar-te um vestido, É mais um vidrinho de cheiro, Contar-te um segredo do ouvido, Que o senhor é o verdadeiro, Sou minha, teu preferido, Pensei, repensei em tanta coisa, Mas me deixaste, Chega mais cedo, Com o sol bonito, Chega mais cedo, Meu raio de sol, A minha casa é um escuro deserto, mas com você ela é cheia de sol. Molha na boca, na minha dor, a tua boca é meu doce, é meu sal. Volta pra casa, fica comigo, tem que eu te espero, ter medo de amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. É na porta da viola, todo mundo sambar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ai, 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 ai Ai, 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 ai Aplausos